O primeiro pedaço é dela Olha, dá uma olhada no tamanho do... Rapaz Ô vó, devolve aí agora, só pra tirar foto Caramba Olha que tamanho de bolo Que bolo bonito, hein E parece que tá bem gostoso ali no meio, aqui, ó Olha aqui, né Igual a coisadinha aqui, ó Vamos ver? Nossa E quem que é, tia? Quem quer o bolo? Ótimo, a Josi, lá na minha amiga Parabéns, Josi, olha Olha muito bem Nossa Ô vó, você não vai comer seu bolo? Não, não, tá bom, né Pega esse aqui, mãe Pega esse aqui, mãe Nossa senhora Que delícia, olha a posição do vô Que do que vai ser, eu acelero do vô Tchau, tchau Obrigado.